A gente tinha um déficit habitacional. Você pode fazer um prédio de um quilômetro também? Não, aí me dá mentira, né? Não muda a vida de ninguém essa parada. É coisa de... O cara é muito louco. Você estava falando aí... E tem um pouco a ver com isso, talvez. Você estava falando de como o Bolsonaro... Esse aí deve ser o telefone, né? Volta, Bolsonaro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Qual que é? Esse aí é o telefone do... Pô, ajuda aí. É 11-3-2-30-5156. É o chatbot do WhatsApp para você pedir para arrumar a tua rua, buraco e tudo mais. Não é isso? Igor, é. Se você tiver um pedido de poda de árvore, se você tiver um buraco, se tiver... Ah, jogou lixo. Qualquer pedido. O que seria no 156, dá para fazer nesse WhatsApp. Tudo aqui. Você manda o WhatsApp, você vai ver que legal. Você vai mandar, ele já vai te responder. Você vai interagindo. Legal. E aí, vamos lá. Você entra nessa eleição aqui. E aqui eu estou tentando pensar um pouco como as estratégias evoluem. Especialmente nessas eleições esquisitas. Nessa campanha, a Prefeitura de São Paulo está esquisita, de uma forma geral. E aí, lá no começo, você é o candidato do Bolsonaro. Temos o candidato do Lula, que é Boulos e Ricardo Nunes. E aí tem um da Atena ali para tu disputar um voto de direita. Ou um voto meio antissistema, de certa forma, talvez. E aí, chegou o Pablo Marçal e mudou um pouco o esquema aí. Se a gente for olhar para as pesquisas, especialmente a última pesquisa que saiu, você está empatado junto com o Boulos e com o Pablo Marçal em primeiro lugar. E tem as projeções para o segundo turno. E, putz, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi a evolução do que tu estava esperando dessas eleições, desde, vai, julho para agora. Porque em julho a gente está falando desse cenário ainda sem o Pablo Marçal, que tem um empate ali, você, o Boulos e o da Atena. Não, não, eu estava bem na frente. Isso, eu estava na frente, na verdade. Bem na frente. E continua ali. Se você pegar a Paranel, eu estou na frente. A Datafolha é que embola os três. Então vai, me fala um pouco sobre como foi ver essas mudanças e como isso vai mudando o rumo de uma campanha, que é uma campanha grande como a tua, tem uma porrada de partido envolvido e tudo mais. Então é uma campanha que tem, assim, politicamente falando, tem uma certa, um espaço para manobra talvez ali interessante, pelo tanto de... Igor, é o seguinte, se eu pegar essa garrafa aqui. E jogar uma sujeira aqui, uma terra, uma coisa suja, chacoalhar, vai ficar sujo. Se a gente deixar ela quietinha aqui, vamos chamar a sujeira de mentira. Tá. Aí deixar ela quietinha aqui, as pessoas vão observando, o tempo vai passando, a mentira vai decantando e a gente vai separar o que é limpo do que é sujo. É mais ou menos isso que está acontecendo. A hora que alguém vem e fala o seguinte, ah, eu vou fazer um prédio de um quilômetro de altura, a prefeitura não faz prédio de um quilômetro de altura, é conversa, isso não existe, tem gente que se engana com isso. Ah, eu vou fazer um teleférico do... Não é, a cidade não tem esse relevo, não é isso. A gente transporta... Cara, nós transportamos 7 milhões de pessoas por dia, são 12 mil ônibus na cidade. Tem 104 quilômetros de metrô. Não é um negocinho que carrega 4 pessoas, que anda 15 quilômetros por hora. Ó, você que está aí me escutando, deixa eu te falar. Não é falando mal do cara, é só o seguinte, é só para a gente não cair nessa paranoia. Você imagina um negocinho que cabe 4 pessoas e vai andando a 15 quilômetros por hora. Qual que é a capacidade de transporte e que teleférico é o negócio que... Quer dizer, é muito doido. Bom, eu não sei quais são as especificações técnicas do teleférico que ele propõe. Mas não existe esse papo. Aí o cara fala que vai gerar 2 milhões de empregos. Nós estamos batendo o recorde. Hoje nós temos o menor índice de desemprego desde 2015. Isso é papo verdadeiro. É CAGED. O que é CAGED? É o Cadastro Geral de Empregados do Ministério do Trabalho. Que é registro em carteira. Carteira de trabalho mesmo. O que eu estou gerando é carteira de trabalho registrada. Não é lacração. Entendeu? Exortismo. Isso é muito sério, velho. Mas como é que tu lida? Como é que assim, agora você está disputando votos de direita com um adversário que está tentando... E assim, cara... Mas ele é de direita? Por que ele é de direita? Então, ele disputa a atenção do Bolsonaro contigo, por exemplo. Não. Sabe? Qual que é a história? Da onde que ele é de direita? Ele se identifica assim, né? E ele fala que tu é de esquerda, inclusive. Então, aí pronto, tudo chegou. Ele já falou que eu sou comunista, que eu sou de esquerda. Cara, eu sou de esquerda. Olha, não me parece... Eu sei que o entrevistado sou eu, mas nós estamos batendo um papo. Olha, eu acho estranho a ideia de um Ricardo Nunes especialmente identificado com o Bolsonaro. Bolsonaro, um cara de esquerda. Lógico que não, caraca. Isso é bom e ruim, no fim das contas. Porque assim, a cidade de São Paulo também tem bastante voto progressista e tudo mais. O ponto é... Cara, agora você tem que disputar voto de direita com o Paulo Marçal. Queira, goste... Identifique-o como direita ou não. Então, pessoas que votariam em um candidato do Bolsonaro, por exemplo, inclusive a atenção que ele busca ou tem orbitado ali essa... Que nem teve o lance da manifestação agora no sábado e tal. Ele chega por ali e tal. É o que eu quero dizer. É que agora tem um... É uma outra vibe. Porque disputar esse voto com o Datena é uma coisa. Disputar esse voto com o Pablo Marçal é outra coisa. Porque são outras táticas. É outro jeito de lidar e tudo mais. E aí ele te bate com o lance de PCC nos ônibus e tudo mais. A gente vai falar sobre isso já, já. PCC é ele. Mas como é que é pra você? A tchutchuca do PCC é ele. Mas como é que é pra você o lance de... Tá, é... Se esse cara... Eu não posso... É dele que... Tipo, você não vai tirar voto do Boulos, sabe? Boulos tá lá nos caras da esquerda. É outra parada, né? Extremo esquerda, né? É, como lidar com isso? Olha, o que acontece? A gente vai ter ali um cenário. Se você pegar, por exemplo, a última eleição de 2020, o Boulos participou. Nós ganhamos dele. Fizemos 60% dos votos, o Bruno e eu. 60% dos votos. A população de São Paulo... Olha, Igor, no final... O pessoal que tá aqui assistindo a gente. Ele sabe que isso aqui não é como se fosse um jogo de futebol. Que o cara tá jogando mal, o técnico fala... Ô, Igor, Ricardo, sai. Sai, Ricardo, entra o Igor. Igor, sai, entra o Ricardo. Não é essa parada. Quando você vai lá e escolhe o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, é quatro anos, velho. Então é muito sério. Você entendeu? Não dá pra trocar. Você vai colocar alguém. Você vai colocar alguém que você sabe que mente. Porque o cara que mente e você descobre que ele é mentiroso, você fala... Caraca, esse cara tem capacidade de mentir. Ele tá mentindo tudo. A questão da confiança é fundamental. Então o que eu tô fazendo? Eu tô falando aquilo que eu tô fazendo. Aonde eu levei a cidade. Reconheço que eu errei de não ter vindo em um monte de podcast, de usar rede social, de comunicar mais. Tudo bem. Mas se o meu erro é esse, de não ter aparecido muito, eu acho que não é um erro grave. Entendeu? Agora, tem gente que aparece muito e faz pouco e mente. Ele fala, por exemplo... Cara, as pessoas não gostam que você fique mentindo sobre as pessoas. Quando o cara fala que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, que eu defendo ideologia de gênero, que eu sou a favor do aborto, que eu... Porra, e eu não sou. Eu sou ao contrário. E aí eu... Como é que foi a minha história de vida? Eu fui vereador. Oito anos. Quem foi o vereador que liderou em 2015... 2015? No plano municipal de educação pra tirar a ideologia de gênero? É esse cara simpático que tá na sua frente. Foi eu, cara, que fui lá pra tribuna. Você conseguiu mandar? Você não quer mostrar um negocinho pro povo assim? Eu não sei, é o Vitor que sabe. Eu até falei. Eu falei, povo, deixa eu ver. Se o Vitão consegue... É... Acho que é 30 segundos. Tu mandou pra quem? O que que eu fiz? Já tá aí, tá bom. O que que eu fiz lá? Então, vamos lá. Qual que é a parada? O cara fala que eu sou a favor da ideologia de gênero. Né? Agora, a outra menina, Marina, fala que eu... Porque ela tá... Você viu que eles fizeram meio que um pau ali. Mas tudo bem. E aí fala... E não é verdade. Agora, você acha que quem tá aqui assistindo a gente vai e fala assim... Pô, pera um pouquinho. O cara tá mentindo. Tá inventando. Pô, não é... Esse papo não é legal. Ninguém gosta. Eu vim da periferia, cara. Você também. Lá, na minha quebrada, a gente chama isso, sabe de quê? De crocodilagem. Entendi. Crocodilagem, velho. Tinha isso lá no Rio também, não? Ah, tinha. Tinha. Hoje, isso aí tem pra todo lugar, né? Crocodilagem, eu quero dizer. É. É.